Estou aqui, finalmente cheguei Estou contente que estou encontrando a Marlene Parabéns pela filha, ela tirou o quarto lugar em golfe, gente Eu vi o pessoal treinando, é uma coisa muito bonita O namoradinho dela lá, o outro O primeiro, o cara é bom mesmo E ele é chique, entendeu? O rapaz lá, leva o jeito É interessante, não é? É isso que eu vou dizer para vocês É o seguinte Eu fui no clube, aqui no Santa Mônica Vamos falar que é uma exclusividade tudo, não é? Santa Mônica deu campo, espaço para jogar Um professor sozinho Um professor sozinho, treinando Quantas crianças estavam lá naquele dia? Dez Não vieram todos, porque não tinha carona Ou se não estava o tempo que estava ruim E tudo, não é? Então, eu fui como... Na verdade, fui acompanhar a minha filha Que ela é um projeto de psicologia minha Estou fazendo que ela vire uma psicóloga Nessa área, mas está difícil também Mas não tem problema, eu consigo Então, eu acompanhei É o meu projetinho É interessante, sabe o quê? Eu vi uma pessoa Pegando criança por criança Mostrando para concentrar Lá estava precisando de voluntários E não tinha Ele queria, assim, de 15 em 15 dias Realmente, para o voluntário é ruim Porque é final de semana Muita coisa, é muito difícil O Alex aqui Essa eu não sabia O Alex, eu levei Eu apresentei ele no Instituto Hoje ele é voluntário Lá no Instituto Eu falei para ele Estava precisando do IPC E eu sei que o IPC é lá Não é questão das professoras Que tenham alguma especialização Eu tenho especialização Em Educação Especial Mas eu não sou dessa área De Educação Especial Eu tenho especialização Mas eu sou voluntária Para lidar com criança pequena E agora eu estou na qualificação Qualificação profissional Das pessoas com deficiência Então, a minha classe Simplesmente está Todos os D DA, DF Eu até falo assim, né? Ah, gente Esse mês aqui Você tem que fazer Oito tipos de prova Para uma classe Por quê? Porque na minha classe Eu tinha gente Com deficiência intelectual Eu não podia Chegar e exigir A mesma coisa De um deficiente físico Que sabe ler Tudo, né? E se tem Sabe O lado do esforço Então, o que eu queria falar? Na verdade Eu sou da engenharia Nada a ver com Certo, Cascais? Eu sou da engenharia O Rick está falando aí De chamar as pessoas Olha, é difícil É difícil chamar as pessoas Inclusive com deficiência Porque eu chamei a classe hoje Estou com uma classe De vinte e poucos alunos Tudo com deficiência Gente, é para vocês Vamos lá Vamos, né? Entrar junto Mas é difícil Eles falam Não tem e-mail Mas eu falei A boca Tá? O Alex veio Que eu convidei na sexta Vamos, né? De todos Aí eu falei Com os meus alunos Falei Gente, vamos aprender Temos que mudar a sociedade Nós temos que ver Em outras visões Para vocês terem ideia Nós conseguimos postar Dois artigos No Congresso Brasileiro De Engenharia Sendo que o avaliador Ele colocou Numa das avaliações Pensando que tecnologia assistiva Fosse só na prótese Eu achei assim Mas como? Então coloquei assim Destaquei Tecnologia assistiva Entra métodos Entra tudo Então você vê Como é que nós estamos No meio da engenharia Tá faltando muita coisa Então Olha, acho que eu tô exagerando Mas é Falta mais divulgação Não só dentre as pessoas com deficiência Nas universidades Nos congressos Tem, tá faltando muita coisa ainda É isso aí, garoto É isso aí